Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Núcleo São Francisco, com muita alegria que nós acolhemos você mais uma noite. Me chamo João Gabriel, sou Monsagrado da Comunidade, Mãe Dolorosa de Jerusalém, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para poder partilhar mais uma vez a Palavra de Deus, partilhar mais uma vez esse tempo de formação e oração. Então eu convido você a se colocar da melhor maneira possível, a compartilhar esse link com aqueles amigos que você sabe que precisa e nós nos colocamos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para iniciar, eu convido você a poder deixar que o teu coração, a gente vai começar um pouco diferente do que das outras vezes. A gente vai começar cantando, louvando a Deus com toda a alegria do nosso coração. Lá no Salmo 99, diz que a gente precisa servir a Deus com alegria. No início do Salmo 99, esse trecho me diz, né? Servir a Deus com alegria. Ide a Ele, cantando os jubilosos. Então a gente vai começar o nosso grupo, fazendo da nossa oração, fazendo desse canto, também a nossa oração a Deus, nosso canto de alegria. Essa alegria que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, cantar, pular, gritar, Jesus me ama. Essa alegria que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, cantar, pular, gritar, Jesus me ama. Deus é a nossa alegria. Não há motivos pra chorar, desistir, desanimar. Deus é a nossa alegria que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, cantar, pular, gritar, Jesus me ama. Essa alegria que vem de Deus é a verdadeira que vem de Deus é a verdadeira que me faz sorrir, cantar, pular, gritar, Jesus me ama. Deus é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Com Ele somos mais felizes. Com Deus nós somos sempre mais felizes. E eu convido a você a se colocar diante de Deus, que é a nossa alegria. Amado Deus, Tu és a nossa alegria. Nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença, amado Deus. E queremos, Senhor, declarar que Tu és a nossa alegria, a nossa única alegria, Senhor. E que verdadeiramente o nosso coração, Senhor Jesus, se alegre cada vez mais, Senhor, em poder estar diante de Ti, em poder Te servir, Senhor. E nosso maior gesto de serviço, Senhor, seja a oração, Senhor, seja o encontro contigo, Senhor. Que possamos sempre, Senhor, nos colocar diante da Tua presença, com o coração cada vez mais dilatado, Senhor. Para escutar a Tua palavra, escutar a Tua voz, Senhor. Nós nos colocamos, gente, da Tua presença, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Porque Tu és a nossa paz. Tu és a nossa alegria. E contigo, Senhor, nós somos mais felizes. Tu és, Senhor Jesus, o motivo da gente sorrir, cantar, pular, gritar, Senhor. Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor. E nós queremos, nessa noite, entrar jubiloso diante de Ti, Senhor. Cantando o canto novo, Senhor. O canto que alegra o Teu coração, com uma vida nova, com uma vida, Senhor, que seja, de fato, uma vida transformada por Ti. Que Teu Santo Espírito nos transforme, nos modifique por inteiro e possa modificar a nossa alma, trazendo todas as luzes e graças necessárias. Pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito, nessa noite, Senhor, venha quebrar as resistências do nosso coração. Comigo a Você a botar a mão sobre o Teu coração e a suplicar essa graça. Senhor, tira do meu coração as resistências, as resistências que têm me impedido de ser feliz. Tira do meu coração o pecado, porque o pecado é caminho de morte, é caminho de tristeza, Jesus. E eu não quero viver no pecado, eu não quero viver na lâmpada, na tristeza, mas na alegria de ser Filho de Deus. Na alegria, Senhor, de viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade, ajuda-me, Senhor, a ser aquilo que o Senhor espera, Senhor. Renova o meu coração, Santo Espírito, renova-me por inteiro, Senhor Jesus. Renova a minha alma, Senhor Espírito, e faz de novo nessa noite, Senhor. Faz de novo, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, todo o nosso interior, Jesus, para que sejamos homens e mulheres novos, Senhor. Cheios da alegria do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor. Dá-nos a alegria, Senhor. Dá-nos a Tua paz. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor, vem viver em mim, Senhor, vem ficar comigo, me digas o que eu preciso fazer, Senhor, vem me viver. Vem, renova-me, eu ser, o meu sentimento, Senhor, vou viver. Pra te adorar E toca, Senhor, o meu coração Pra que minha vida seja somente te amar Que nossa vida, Senhor, seja te amar Nós pedimos intercessão da esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria Que adeçoe-nos a vida de um coração que deseja somente amá-lo E que tenha muita alegria, muita felicidade em poder servir ao Senhor Concede, Mãe amada, Mãe Santíssima Pela tua intercessão, suplica, Jesus Que o nosso coração seja totalmente terra-fértil Pra aquilo que iremos escutar E abençoa, Santíssima Virgem Também a vida da Mariana Essa tua filha, essa tua serva amada Que se coloca hoje também diante da tua presença Mãe, disponibilidade para anunciar a palavra de Deus Anunciar o verbo que nasceu do teu ventre, Mãe Ajuda, Mãe, agora, nesse momento Pra que a Mariana tenha apenas palavras Que venham do coração Do teu Filho, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Para aqueles que não me conhecem Eu sou a Mariana consagrada Na comunidade de Jerusalém E a gente está trilhando esse caminho de formação humana E esse tema, Espírito de Serviço Ele foi dividido em três partes E hoje a gente vai concluir esse tema Com a qualidade de um bom serviço Olha só O nosso bom serviço, ele tem que ser de qualidade, né? Qualidade no bom serviço Então a gente pode falar, né? De três pontos, né? Primeiramente Servir com alegria Já cantava, né? Essa alegria que vem de Deus, né? Na música inicial Na nossa oração, né? Então sabemos que a alegria Vem de Deus Então é necessário Servir com alegria O João até citou o Salmo 99, né? Que diz Aclamai o Senhor por toda a terra Servir o Senhor com alegria Então servir É esse louvor É essa alegria, né? E servir para onde, né? Essa aclamação Essa doação Esse serviço Por toda a terra Servir o Senhor com alegria Né? E até mesmo O meu mandamento O primeiro mandamento Da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo, né? Então Servir a Deus com alegria É servir Ao outro com alegria, né? Então A primeira qualidade Do nosso bom serviço É a alegria Fazer É servir Com alegria, né? Quem é que agradece Um serviço forçado Prestado de mau humor Ou com cara fechado Quem vai agradecer? Quem vai agradecer? Acho que ninguém, né? Seria como jogar um pedaço de carne podre A um mendigo farido Olha a comparação Louco, né? Quem vai agradecer? Né? Um serviço forçado Prestado com mau humor Prestado com desleixo Com cara feia Com raiva De estar fazendo Aquela coisa Aquele serviço Aquele trabalho Ou uma voação E o autocorpo Para um pedaço de carne podre Que me indica o faminto, né? Dar o que é ruim Pra aquela pessoa Que quer de nós A bondade Quer de nós Essa alegria de Deus, né? Então, sorrir Diz Guimarães Rosa É também Uma humildade É certamente Um ato de amor Né? Então, sorrir Olha só Se você não dá valor O seu sorriso O seu bom humor É também humildade É um ato de amor Sorrir A alegria É um ato de amor E o São José Mariscrivá Ele vai dizer lá no seu livrinho O suco Número 150 Oxalá Oxalá sagaz Todos os dias E com um ato de amor E com generosidade Sacrifica Sacrifica-te Alegre E discretamente Para servir E para tornar agradável A vida dos outros Né? Olha que O Santos São José Mariscrivá E vai falar Né? Sacrifica-te Com alegria Muitas das vezes A gente vai Um trabalho comum Né? A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Doente, né? Com uma enfermidade Com uma dor de cabeça Ou talvez Com um problema sério Na família Algo que Realmente Traz aquela tristeza Mas o que a gente Tem que fazer? Sacrificar Guardar o nosso coração E abrir um sorriso Amável Né? Essa alegria Do sacrifício Né? Da descrição Daquilo que se passa No meu interior Né? E isso é uma luta Que nós devemos Travar todos os dias Né? A nossa humanidade Ela grita Né? A nossa face Nosso corpo Ele fala Ele transmite E o que eu quero transmitir Na minha doação No meu serviço Tanto É Cotidiano Tanto Como O nosso serviço A nossa doação Da igreja Na nossa missão Que Deus nos chama Então Há esse confronto Né? Então a gente Tem que Sacrificar Né? Temos que nos Sacrificar Aquilo que Está no nosso Interior Temos que guardar Que na Nossa Senhora Ela guardava Todas as coisas No coração E sorria E amava E cuidava E trabalhava Essa descrição Alegre E esse sacrifício Essa descrição Essa alegria É a verdadeira caridade Que Jesus Cristo A gente ensina E o segundo ponto Servir com elegância Ah, então Para me trabalhar Eu tenho que botar Uma roupa bem elegante Não é essa Elegância Que Que nós devemos Trabalhar Também A gente tem que Cuidar Né? Do nosso Investimento Né? Mesmo que a gente Seja pobre Andar Tentando Limpinho Né? Mas não é essa Elegância No vestir Essa elegância É sem dar importância Sem exibir Nem cobrar O serviço prestado Né? Essa elegância É de dar Sem querer aparecer Sem querer ser o importante Sem querer ser aquele Que ganha os méritos Pela aquele serviço Né? Nossa Senhora Quando ela vai visitar Isabel Para ajudá-la Está lá em Lucas Rogério de São Lucas Ela não Ela não olha Né? Para si Ah, eu vou visitar Minha prima Então eu tenho que Botar uma roupa Bem bonita Ah, eu vou visitá-la Eu vou de carro É, porque assim Eu não me importo Ônibus E eu vou mostrar Para todo mundo Que eu estou indo Porque eu posso Ajudá-la Porque eu sou forte Não Nossa Senhora Foi Porque ela Percebeu A necessidade Da sua prima Percebeu A necessidade E por isso Que ela foi Ela não foi Para lá Para fazer fofoca Para falar Que ia ser A mãe do Salvador Ela não Ela não Foi lá Para contar Que o anjo Apareceu Para ela Não Ela foi Servir E através Da presença De Maria Isabel Sentiu a presença De Cristo No seio Da mãe E é esse O nosso papel A elegância Está aí Em servir E as pessoas Perceberem No meu serviço A presença De Cristo Na minha vida Na tua vida Cristo nos ensina Né Que não devemos Dizer que já fizemos Tudo pelo próximo Tudo pelo outro Mas nós Lá em Lucas 17 10 Diz Não fiz mais O que deveria fazer Né Pelaquela pessoa Né Mostrar ao Cristo A alegria De ser de Deus A alegria De pertencer A igreja A casa de Deus Ser servo de Deus De sermos católicos Essa elegância De mostrar A face de Cristo Não é nossa face São José Maria Escrivá Também vai falar No livro Foja Número 942 Procura prestar A tua ajuda Sem que os outros Notem Sem que te Louve Sem que ninguém Te veja Para que Passando oculto Com o sol Com o sol Condimentos Os ambientes Em que Desenvolve E contribua Para conseguir Que Pelo teu Sentido Cristão Tudo seja Natural Amável E saboroso Que nem o sal Na comida Nós não vemos o sal Mas ele dá sabor Então Fazer aquela Aquele serviço Aquele trabalho Com Jesus Oferecer Para Jesus Essa está É a elegância Da simplicidade Com Nossa Senhora Ela foi discreta Com Jesus Senhor Não tem mais vinho Ela foi discreta E depois que Jesus Fez o milagre Ela não saiu falando Foi meu filho Jesus de Nazaré Que transformou Tal água em vinho Vamos bater calma Para Jesus Não Ela continuou A seguir Maria percebeu Que algo estava errado Percebeu a necessidade Daqueles noivos Para eles não passarem Vergonha Na sua festa de casamento E foi até Jesus Na descrição Né E o terceiro ponto Adiantar-nos A servir E é interessante Que o autor vai falar Amar é adivinhar Amar é adivinhar É perceber Essa necessidade Do irmão Adiantar-se Em servir Não esperar Né Não esperar Por que das vezes Você está lá Numa casa Coitada pessoa Infelizmente Né Aí está vazando Lá o telhado Aquela boteira Aquela boteira A pessoa está lá Coitada Fazendo outras coisas Não fica Tá molhando tudo Não adianta Pega um baldinho E panar na boteira Né Passa um paninho A pessoa não precisa Nem saber Adiantar Então Adiantar-se a servir É amar Né Oxalá Saibamos Capitários Que os outros Precisam Ou que esperam Ou que se pode Tornar Um pouco mais feliz Então Devemos Fazer as pessoas Felizes Né Felizes E aí O Papa Francisco Na missa Da jornada Para a juventude Aqui no Brasil No Rio de Janeiro Ele vai comentar O Salmo 95 1 Cantai o Senhor Um canto novo E ele vai dizer É um canto Da nova vida E deixar Que a nossa vida Se identifique Com a vida de Jesus E a vida de Jesus É uma vida Para os Demais Então Nós devemos Né O nosso servir Né A qualidade Do nosso servir Deixar Cantar Um canto novo Com a nossa vida Né Uma vida Identificada Com Jesus Servir É viver Para os demais E este Espírito De serviço É um dos grandes Segredos Da felicidade Que Cristo Nos ensina Então Devemos Buscar Essa qualidade Servir Com alegria Servir Com elegância O escondimento E adiantar E adiantar A servir Olhar Essa necessidade Do outro Nossa formação Foi bem breve Mas Muito rica Né Muito rica Para nós E vamos olhar Para o nosso interior E examinar Né Qual está sendo A qualidade Do meu servir Em todas as áreas Na vida Para o minhar No trabalho No estudo E na igreja Então agora Nós vamos partilhar Um pouquinho Então esse tema Que a gente já tem Refletido há algum tempo O tema do serviço É De maneira especial Eu Destaco aqui Algo que me tocou Bastante Né De palavras De São José Maria Escrivarem Sobre Sacrificante Alegre E discretamente E com generosidade Então É sempre Para tornar a vida Agradável Para o próximo Né Esse Esse caminho De poder Oferecer Também Nosso serviço Para o próximo Com alegria E descrição E depois Logo em seguida Né Maria trazendo Essa realidade Da presença Da Virgem Maria Que vai De maneira Discreta Até A sua prima Isabel Para servir Né E como Maria trazia Isso Na Nossa Senhora Ela não Não fez nada De grande Na sua ida Para lá E muitas vezes Nós queremos Servir E a gente Se coloca Às vezes Em uma posição De De que os outros Precisam ver Que eu estou servindo Ou que Eu preciso receber Algo em troca Justamente Nessa formação De nos ensinar Que não Que a gente Precisa servir Sempre Com alegria Sem cobrar O serviço Que a gente Faz E essa terceira Parte Também Que é muito Interessante Essas palavras Do Papa Francisco Sobre esse trecho Desse salmo Né 95 No capítulo 1 Cantai ao Senhor Um canto novo Né É uma passagem Entre os trechos De salmo Que eu mais gosto Né Porque É um convite De Deus Né Cada um De nós Cantar sempre Com a vida Esse canto novo E O serviço É essa realidade Que vai nos abrir A felicidade Né A gente busca A felicidade De tantas maneiras E quando a gente Para de buscar A felicidade Como um fim Mas vai buscar Vai ter ela Como é o nosso Meio A nossa vida Vai Vai sempre Ser melhor Porque a gente Não vai ser feliz Só no final Do projeto Do trajeto Mas vai ser feliz Também Durante o trajeto E é isso Que Jesus Espera de nós Ele nos promete Uma felicidade Eterna Mas essa felicidade Eterna Começa aqui Se a gente viver Disponível Para o outro Se a gente viver Esse espírito De serviço Para o outro Agora nós vamos Rezar Pedir essa graça A Deus Né E ter essas qualidades Né Alegria Discussão Essa Essa antecipação Da necessidade Do outro Como Nossa Senhora Né Então vamos Nos colocar Na presença Do Senhor Queremos Senhor Nesta noite Te agradecer Por este tema Poder cruçar Do Senhor Diante da nossa humildade E sermos um exemplo De serviço Senhor Senhor Nós queremos Te agradecer Porque Tu veio Nos ensinar A servir Tu veio Nos ensinar A amar Porque servir É amar Senhor Nós queremos Nós queremos Te agradecer Por também Meu Deus Nos darmos Maria Com este exemplo De servir Que possamos Senhor Sermos Espelhos De Nossa Senhora Nesse servir Com alegria Com generosidade Nessa doação Nessa doação De sacrifício De sermos Nossa Senhora Ela conseguiu Servir Doar E guardar Tudo no coração Tudo Todas as coisas E amar Mãe amada Nós queremos Nesta noite Pedir o seu auxílio Maria Mãe Mestra Nos ensine A servir Com alegria Ensine Nossa Senhora A olhar Para nós E não Ficar Nas nossas Miseries Ensina Nossa Senhora A cantar Esse canto novo Essa vida nova De doação E sacrifício Ensina Nossa Senhora A gostar De Jesus Em doar Maria Ensina A doar A nossa vida Como o que Tu doou Mãe Que tu doou Mãe Nós queremos Ser servos Mãe Por amor Nós queremos Ser servos Mãe De Jesus Por isso Nós vamos Cantar o refrão Dessa música Já selando Esse desejo Pedindo A Nossa Senhora Esse coração De servos Pedindo A Nossa Senhora Esse dom Da alegria No sofrimento Nas nossas lutas Na nossa vida De entrega e doação Doa a tua vida Como Maria Aos pés da cruz E serás servo De cada homem Servo por amor Sacerdote Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Mais uma vez Doa a tua vida Sacerdote da humanidade E para encerrada Para encerrar Eu gostaria que você pegasse A sua vida Lá em Lucas 1 E nós vamos Rezar esse magnífico Pedindo a Nossa Senhora Para nos ajudar A glorificar O Senhor Por tudo Essa alegria Essa alegria Que foi De trazer a nós A salvação E que essa E que essa mesma A alegria De servir Com amor De trazer a salvação A face de Cristo Também seja a nossa A exemplo de Maria Rezemos Minha alma Glorifica o Senhor Meu Espírito Exulta de alegria Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a sua Mobra e serva Por isso Desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou Em mim Maravilhas Aquele Que é Poderoso E cujo Nome É Santo Sua Misericórdia Se estende De geração Em geração Sobre as que tem Manifestou O poder De seu braço Despeçoou Os corações Dos soberbos Derrubou Do trono Dos poderosos E exaltou Dos humildes Saciou Tidensos Indigentes E despediu De mão Vazia Os vivos Acolheu Israel Seu ser Lembrando Da sua Misericórdia Conforme Prometer Os nossos Pais Em favor De Abraão E de sua Posteridade Para si Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Mãe Morte Amém Mãe dolorosa De Jerusalém Rogai por nós São Francisco Rogai por nós São José Rogai por nós Nós agradecemos A sua presença Aqui conosco Vendo esse livro São Francisco Pedimos que você Compartilhe também Esse link Com seus amigos E continue a rezar Por nós Pela nossa locação Nós estamos rezando Por vocês Pela perseverança De vocês Uma boa noite Tchau